Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, que é o conspirador do canal Conspiração S.A. Na semana passada, eu postei um vídeo onde eu comentei sobre a criação de um grupo no Telegram, um conteúdo, digamos assim, voltado para o nacionalismo. Pois hoje eu venho aqui para me corrigir perante as pessoas que assistiram o vídeo. Mas isso é para depois da vinheta. No vídeo que eu postei semana passada, o Terra Plana é uma cortina de fumaça para algo bem pior, parte 2, eu destaquei a fala de um conhecido líder terraplanista tupiniquim, um guru terraplanista tupiniquim, onde ele falava sobre a criação de um grupo no Telegram, grupo nacionalista, o Brasil Nacionalista, onde ele pedia pessoas com coragem e fibra para acompanhar os ideais e objetivos do grupo. E eu até me perguntei o que seriam as tais pessoas com coragem e fibra e quais seriam os ideais, os objetivos desse grupo, conforme ele destacou. E eu confesso para vocês que num primeiro momento eu até me preocupei com isso. Um alucinado chamando outros alucinados com coragem e fibra para serem catequizados sobre o nacionalismo é algo bem perigoso, mas muito perigoso. Foi isso que eu pensei. Só que, passado uma semana, eu sou obrigado a vir aqui na frente de vocês para me corrigir. Eu tenho que admitir que eu estava errado. Eu estava muito errado em relação ao que eu achava sobre o tal grupo. O Grupo Brasil Nacionalista não passa de uma cópia piorada de um grupo de WhatsApp da família, onde a gente tem aquele tio e aquela tia bem alucinados, que ficam postando toda hora fake news e alucinações referentes ao Covid. E também postando, como não poderia deixar de ser, as conspirações e os malefícios da vacina que vieram para implantar o chip 5G. Não passa disso. Além das postagens dessas fake news, de vez em quando aparecem algumas ideias políticas bem desconexas e sem sentido no tal do grupo. Em um momento, todos os governos devem ser derrubados, a desobediência civil é incentivada. No outro, o governo Bolsonaro é defendido contra os maçons, comunistas e judeus infiltrados na política nacional. E como um bom grupo de família de WhatsApp, o grupo nacionalista não poderia ficar sem as suas sequências de troca de figurinhas e emojis. Sempre tem, sempre tem um alucinado, querendo fazer gracinha, postando essas bobagens. Claro que sendo na origem um grupo nacionalista, tem sempre um ou dois que ficam postando imagens do genocida Adolf Hitler, dizendo que ele não era tão ruim como a história nos mostra. Além de dizer que a culpa de todo o mal que hoje ocorre no mundo é culpa dos judeus e da maçonaria. Só que isso acaba se perdendo entre as centenas de mensagens todo dia, no meio das fake news sobre a pandemia. Com isso, o tal grupo nacionalista acaba sendo uma grande piada. Não mais do que uma grande piada. Totalmente sem graça, mas uma piada com a participação de um grupo de alucinados, um grupo de perturbados. Eu já vou aproveitar esse vídeo também, para agradecer e avisar para os meus cinco amigos globalistas, que estão infiltrados no grupo, que eles não precisam mais me enviar os prints diários de tudo que ocorre por lá. Já foi o suficiente uma semana para ver que é um bando de perturbados. Agradeço a eles por terem me mantido informado durante esse período. E para fechar esse vídeo, eu deixo uma dica para o dono do grupo. Troca o nome, tira o Brasil nacionalista. Vocês vão acabar virando motivo de piada entre os verdadeiros nacionalistas por causa do conteúdo desse grupo. Coloca algo do tipo patati, patatá, nióbio do Brasil. Ou então, atinha, espirro, verde e amarelo, salve, salve. Vai combinar mais com o conteúdo do grupo, com as postagens do grupo. Então é isso aí. Aqui foi o Conspirador do canal Conspiração S.A. Fui! Tchau! 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 Tchau!